Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Heberst Fernandes Crochê Conduzido. Hoje eu vou falar de um tema bem interessante mesmo. O vídeo vai ser curtinho, mas de extrema importância. Eu estou aqui no Facebook da minha mãe, e eu publiquei agora, só para fazer esse vídeo, o meu vídeo mais visualizado, que é o fio conduzido para iniciantes. Quando eu posto, gente, esse link no Facebook ou no grupo de Facebook, quando eu clico aqui para entrar, ele vai ser redirecionado para uma página do Google, que tem o conteúdo do YouTube. Quando eu chegar aqui, nessa parte, escrever, vai pedir login, vou cancelar. Quando eu der o like, vai estar escrito login, eu vou cancelar também. Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade. Tem um e-mail que criou, não tem a senha, infelizmente, nem sabe o que é e-mail, nem sabe do que se trata. Lembrando que eu não estou afrontando ninguém, estou falando que há pessoas que têm dificuldade. Então, você pede um inscrito, quem vê que não vai contar, lá no YouTube. Ok? O que é que vocês fazem? Tem duas barras aqui com três pontinhos. A primeira e a segunda. Ó, deixa eu silenciar aqui, peraí. Silenciei, cliquei aqui sem querer. Aí vocês vão clicar aqui em cima e vão na opção, abrir no YouTube. Agora sim. Agora vocês vão lá para o YouTube. Olha lá para vocês verem. Agora dá para entrar aqui na videoaula das pessoas. Dá para dar o like aqui, ó. Dá para se inscrever. Aqui não vai dar porque eu estou no meu próprio canal. Então, não tem essa opção. Tá, gente? Vocês que verem esse vídeo, que tiver canal, façam os vídeos de vocês. Se quiser compartilhar o meu, pode ficar à vontade. Porque é de extrema importância, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente.